Tu... Tu RAS... Tu RAS vem... Tu RAS vem... tu RAS vem... Tu has me esqueça, tu has me esqueça, tu has me esqueça Tu has me esqueça Você está em mim de sua vida para todos os lados Eu não vou deixar mais longe 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 On remove What? On move On move Ch rankings